Música Recebemos hoje o certificado da OPAS de extinção da rubéola e do sarampo, aqui de eliminação de rubéola e sarampo, que é muito importante. São políticas, objetivos que são determinados e alcançados, nos alegra muito. E a OPAS veio entregar os certificados do cumprimento desse objetivo. Acordamos aqui que os municípios poderão contratar diretamente com a OPAS também mais médicos. Eles poderão contratar médicos do programa em convênio diretamente com a OPAS. E também, na tripartite, resolvemos a questão de cirurgias eletivas. Nós daremos um prazo para fila única em todos os estados. Nós, todas as cirurgias, exames, consultos, tem que estar em uma única fila para que nós possamos ter dimensão do problema, de quantas pessoas precisam dessas cirurgias. E aí faremos uma distribuição de 360 milhões de reais que estão no orçamento, numa emenda do relator, senador Eduardo Braga, exclusivamente para mutirão. Então, nós poderemos aportar nos estados esse recurso, mas condicionamos aqui, por decisão da tripartite, que só receberão os recursos os estados que estiverem em fila única, se esregue funcionando, e de modo que nós possamos organizar o atendimento dessas pessoas de forma justa, afinal de contas o SUS é de acesso universalizado e todos têm o mesmo direito de estar sendo atendidos. Hoje, na maioria dos estados, o estado tem uma fila, a prefeitura tem uma fila, cada hospital tem a sua fila, isso não é possível dentro do sistema, não é o conceito do sistema, mas infelizmente, por questões políticas, há uma disputa por esse poder de controlar a fila. Nós agora conseguimos uma resolução tripartite de que fila será única e sem fila única não há distribuição de recursos para o mutirão. O senhor falou do Mais Médicos, aquele problema em relação a Cuba já está resolvido, aqueles médicos que não vieram já foram substituídos, o senhor falou que eles seriam substituídos por pessoas que estavam no cadastro? Nós temos ainda uma suspensão de Cuba de 710 profissionais médicos que deviam chegar nesse período, Cuba ainda não liberou, porque muitas decisões judiciais estão comprometendo o contexto do programa Mais Médicos, e decidimos aqui também, por unanimidade, que municípios que entrarem apoiando os médicos cubanos na sua reivindicação de romper o formato do acordo, OPAS, Ministério da Saúde, serão descredenciados no programa. Nós queremos que o programa de bolsas com os cubanos, que tem altíssima aprovação dos gestores e também tem altíssima aprovação da população, se mantenha no formato que está. Mas descumprir de que forma? Descumprir esse acordo de que forma os municípios? O município que pede na justiça para que o médico que está recebendo via convênio da OPAS receba diretamente ou permaneça ou não seja substituído o que está previsto no convênio, que a cada três anos os médicos são substituídos, o município está se insurgindo contra o convênio, ele é retirado e excluído do convênio. Tem um número de municípios onde aconteceria isso? Não, nós temos em torno de 50 decisões judiciais, 80 decisões judiciais que discutem a questão do convênio mais médicos do Ministério da Saúde. Em algumas dessas ações, os municípios se apresentam apoiando o médico contra o convênio. Então, esses estarão excluídos do programa. Não sei quantos são. Vinícius, mas os municípios então vão poder contratar diretamente, isso deve resolver então esse problema ou vai ter diretrizes gerais para poder contratar os médicos na cooperação? Não. A cooperação está mantida, o convênio está mantido, nós temos 11.400 profissionais inicialmente no programa. Como vocês lembram, renovamos com a meta de reduzir para 7.400 os médicos no programa mais médicos que tem 18 mil profissionais e um orçamento de 3.400 milhões de reais. O orçamento está definido. Na gestão anterior, 1.500 prefeitos brasileiros não aderiram ao programa mais médicos, portanto não tem nenhum profissional na sua cidade. Agora, os novos gestores querem ter médicos do mais médicos, mas o nosso orçamento já está votado e em andamento eu não tenho como fazer essa ampliação. Então nós estamos criando um mecanismo para que esses municípios possam acessar diretamente a OPAS e fazer o convênio trazendo os médicos e também que municípios que já tem determinado número de médicos possam ampliar. O município de São Paulo, por exemplo, tem 100 médicos contratados diretamente com a OPAS, além daqueles que o programa mais médicos se alocou na cidade de São Paulo. Mas não é de certa forma, me dá um pouco a regra, porque até então o mais médicos ele prevê que sempre seja primeiro a vaga para os brasileiros, depois para os brasileiros e mais no exterior, para então acessar a cooperação da OPAS. Nesse caso, então, seria diretamente a cooperação da OPAS. O prefeito que quiser contratar um médico do mais médicos diretamente com a OPAS, poderá fazê-lo. Vai aprovar uma lei municipal na sua Câmara, vai criar as condições jurídicas para isso e poderá fazê-lo. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que o teto de salário do município é o salário do prefeito. E muitas vezes o salário do prefeito não é suficiente para levar o médico, especialmente em municípios pequenos do interior, o salário do prefeito é baixo e o médico, para ir nesses municípios, precisa ter um salário mais elevado. A solução de convênio com a OPAS vai resolver juridicamente essa questão com uma solução que já está acordada e consensada pelos sistemas de controle. Além disso, já citei o caso de São Paulo, tem 100 médicos a mais contratados diretamente com a OPAS e isso poderá se repetir em diversos municípios onde a categoria dos médicos eventualmente não esteja comparecendo nos concursos públicos, o que é muito frequente. Além disso, também nós vamos agora com a implementação do ESUSAB, do controle eletrônico digital, da presença dos profissionais de saúde, da prescrição online no sistema ESUSAB, nós vamos ter também alguma incompatibilidade com profissionais que não têm condições de cumprir a carga horária concursada, porque tem diversos vínculos empregatícios e os municípios têm que ter um mecanismo de não desatender a população. Eu não entendi muito bem esse convênio direto com o município. Por que ele faria o convênio direto? Porque ele escolhe o médico? Ele quer escolher o médico? Não, não, porque ele quer profissionais e não está conseguindo no mercado. Se vocês avaliarem, os municípios... Mas isso fora do Mais Médicos? Não, no programa Mais Médicos. Se vocês avaliarem, os municípios publicam editais de contratação de médicos sucessivamente e não conseguem preencher os seus quadros. Então, nós estamos dando uma opção para que eles possam fazer isso via OPAs. Mas quem paga se o município... O próprio município paga a OPAs sem interferência do Ministério da Saúde. Nós seremos notificados deste número de médicos contratados. Se ele vier para completar uma equipe de saúde da família, muito bem. Se ele vier para a nova equipe de saúde da família, nós proveremos os recursos para a habilitação dessa nova equipe de saúde da família que este médico vai passar a integrar. Mas não tem uma regra geral, ministro? Ou quem define a equipe de cada município? Não. Nós vamos oferecer um modelo padrão de legislação, de suporte legislativo e um modelo padrão de contrato com a OPAs. E cada município tem, evidentemente, autonomia. Cada estado, o Distrito Federal, por exemplo, poderá contratar médicos diretamente com a OPAs, porque aqui não tem município, que eles mesmos têm que refazer. E alguns estados que queiram poderão contratar um volume de médicos e ceder aos municípios. Então, estados, municípios e o Distrito Federal estarão liberados, a partir desta resolução de hoje, para a contratação direta com a OPAs. Mas São Paulo já fez isso? Já fez. E fez essa resolução? Fez sem a resolução. Não, porque eles já haviam, inicialmente, proposto esse acordo e fizeram um entendimento. O que nós estamos agora é respondendo aos 1.500 prefeitos que, cujos municípios não aderiram a mais médicos anteriormente e que agora vêm solicitar a inclusão no programa e que, infelizmente, por questões orçamentárias, nós não podemos atender. Tem uma ideia de fundo, seria essa demanda? Não tem. E sobre esse prazo da fila única, esse prazo já foi estabelecido ou ele ainda vai ser estabelecido? Não, vai ser estabelecido. Nós estamos propondo 40 dias para que os estados, municípios, se organizem em uma fila única e apresentem a fila para que nós possamos, então, definir um critério de distribuição dos recursos disponíveis para o mutiral. Claro que, para distribuir os recursos, precisa saber qual é o tamanho da fila. Isso é uma tese que está em desenvolvimento. Mas, em função de uma necessidade de mais informações, nós vamos aguardar que o grupo de trabalho, a decisão está tomada pela tripartite e o grupo de trabalho, o grupo técnico vai redigir esta resolução que nós tomamos hoje ainda nos termos que poderão ser alterados. Mas, em princípio, 40 dias para a fila única ser apresentada. Mas, na fila única não no país? E haverá bloqueio de recursos aos municípios, aos estados que não apresentarem fila única. A fila única por estado. A fila única por estado e, a partir desta fila única, é que nós vamos fazer o critério de distribuição dos recursos. O seu valor são R$ 360 milhões, é isso? R$ 360 milhões estão disponíveis no orçamento, numa emenda de relator, exclusivamente para mutirão de cirurgias. São todas as cirurgias? Todo tipo de cirurgia. Mas, não pode ter algum tipo de impasse? Isso porque, por exemplo, você tem um susto que a pessoa chama de porta aberta, né? Chega no hospital, precisa de atendimento, mas se você consulta, muita gente vai, por exemplo, a São Paulo, onde tem interesse. Não pode gerar um impasse, por exemplo, para essa pessoa que vai de um estado onde talvez não tem uma oferta para outro, ou onde tem uma oferta de privado serviço, ou que busca um atendimento no estado de corpo? Por isso que os secretários pediram para que o grupo de trabalho defina o modelo que possa ser atendido. Hoje, pelo que está sendo apresentado agora, esse relatório do CONAS sobre a situação de fila CISREG no Brasil, eles estão fazendo essa apresentação agora, e nós temos, a partir desta apresentação, a clareza de que, quando uma pessoa sai do ambulatório, da consulta especializada com uma indicação de cirurgia, ela entra na fila de cirurgia do hospital, não entra numa fila de cirurgia geral. Então, o que nós queremos é que, saindo do ambulatório, quando o médico indica uma cirurgia, ele indica para a fila única, e a pessoa será atendida dentro da ordem. Porque, o que provoca isso? Provoca que a pessoa procure ir em cada hospital para entrar na fila de cada hospital, repete exame, repete consulta, e esse desperdício nós precisamos encerrar. Está bem? Isso em quanto tempo, só para complementar, em quanto tempo vocês querem a partir de... 40 dias, nós estamos dando um prazo de 40 dias para que a fila única seja apresentada. Só receberão recursos, como tirão os estados que apresentarem a fila única. Nós, e eu estou pedindo à Comissão do Partite, além disso, autorização para bloquear recursos caso a fila única não seja apresentada. Isso é uma questão de democratização do sistema, organização, gerenciamento e otimização de recursos. Isso é só cirurgia eletiva? Isso? É só cirurgia. Isso é só cirurgias eletivas. Por que escolhe por cirurgia eletiva, ministro, e não para exame e não para outro? Porque, para que eu confirme a necessidade da cirurgia eletiva, eu vou ter que fazer uma consulta especializada, repetir os exames para confirmar a indicação de cirurgia. Então, evidentemente, esse conjunto de ações é que será financiada por esta emenda de relator que fala em recursos de média e alta complexidade. Ele indica para o mutirão, mas é um recurso de média e alta complexidade. Toda cirurgia será, antes de realizada, decidida de uma revisão da consulta e a repetição dos exames. Lá no estado, no município de São Paulo, que foi feito o corujão lá com o nosso apoio, o recurso do PROAD, uma parceria com o Governo Federal, a fila se reduziu a 30% depois de toda a conferência de repetição de pessoas em várias filas, de necessidade real da cirurgia. O número de pessoas da fila reduziu para 30%. Por isso, se nós organizarmos, nós vamos conseguir, com esse recurso, resolver grande parte do problema. A ideia do mutirão é que tem muita cirurgia marcada há muito tempo que não é realizada, é isso? Exatamente. A ideia do mutirão é fazer com que nós possamos equilibrar para o cidadão a eficiência do serviço. Porque cada município é gestor dos seus recursos, cada estado é gestor dos seus recursos e municípios e estados têm eficiência diferente na gestão dos recursos. alguns são mais competentes, outros não. Alguns hospitais são mais eficientes, outros não. Então, é claro que a gente está procurando dar ao cidadão um equilíbrio de acesso. Porque se ele está numa área onde a fila está maior, que é menos eficiente, nós vamos resolver o problema dessa fila. Está bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.